Eu não quero praticar os estudos de ambos, né? Vereadores do Ninho Pelo e também os governadores da CTIA. Então, obrigada, dizendo situações pessoais, não poderíamos estar presente. Então, nós estamos articlando aos centros dos novos colegas veadores do Ninho Pelo e da CTIA. Peço agora para o professor de Betragem, vereador, botar aqui de fato, para que possam ver a leitura desse presidente. Boa noite a todos. Quarta sessão, a final do mês maio de 2020. Decreto nº 340, de 7 de abril de 2020, declara a situação de calamidade pública no município de Jaraguá e da outras providências. O primeiro municipal de Jaraguá, o Estado de Goiás, usando as atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do município e no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2001, e o discurso da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. E, considerando que, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a pandemia decorrente da Covid-19, as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar gravemente comprometidas no município, assim como as metas de arrecadação de tributos pela redução de atividades econômicas. Considerando os impactos na economia local e eminente queda na arrecadação do município de Jaraguá. Considerando a necessidade de adotar medidas orçamentárias imprevistas para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus no município de Jaraguá. Considerando a necessidade de adotar medidas administrativas extraordinárias no regular o andamento da administração municipal, considerando o decreto legislativo no número 501, de 25 de março de 2020, o qual reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal, número 101. De 4 de maio de 2000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública, nos termos da solicitação do Presidente da República do Presidente da República encaminhada por meio da menção do Governador do Governador do Estado de Goiás. Considerando o decreto legislativo nº 6, de 2020, que reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Complementar do 71 de 4 de maio de 2000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da mensagem do número 93, de 18 de março de 2020, considerando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que definiu medidas cautelar que afasta a exigência de demonstração de adequação orçamentária em relação à criação e à expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento da Covid. Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surdo de 2019 e suas alterações, considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, com a pandemia do novo coronavírus. Considerando o decreto estadual nº 9.633, de 13 de março de 2020, no qual dispõe sobre a interpretação de situação de emergência na saúde pública do Estado no âmbito do município de Jaraguá, no âmbito do município de Jaraguá, em razão da disseminação do novo coronavírus de 2019, considerando o decreto municipal nº 258, de 17 de março de 2020, no qual dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública no âmbito do município de Jaraguá, em razão da disseminação do novo coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Decreta. Artigo 1º. Fica declarada a situação de calamidade pública no município de Jaraguá, em razão da pandemia de doenças infecciosas, virais respiratórias, Covid-19, causada pelo agente novo coronavírus, até 31 de dezembro de 2020. Artigo 2º. Para efeitos do disposto neste decreto, aplica-se às suspensões e dispensas previstas do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 3º. Fica dispensada a licitação por força do artigo 24, no inciso 4º, da Lei 8.666, para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Parágrafo único, a dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo em vetorária e aplica-se apenas em quando pendurar a emergência de saúde pública. É de importância internacional do coronavírus, não se estendendo à Lei de 31 de dezembro de 2020. Artigo 4º. Em virtude do disposto deste decreto, nos termos da Lei Orgânico do município de Jaraguá, fica autorizada as contratações temporárias no âmbito da administração pública municipal, especialmente no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para suprir a necessidade de excepcionar o interesse público, que poderão ser prorrogadas ao longo prazo estipulado em lei para o enfrentamento ao Corro 20-19, desde que devidamente justificada pelo coordenador de despesa da Secretaria. Artigo 5º. Em decorrência do disposto neste decreto, os servidores votados nos órgãos e entidades da administração pública municipal poderão ser remanejados para a Secretaria Municipal de Saúde para prestar apoio suplementar mediante a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. E edição de arco da Secretaria Municipal de Administração. Artigo 6º. Em percurso do disposto neste decreto, fica suspenso temporariamente a posse de novos servidores para provimentos de vagas e extraídas do quadro pessoal permanente do município de Jaraguá. Artigo único. Para evitar que o déficit atual do ano quadro de pessoal permanente do município de Jaraguá afete a prestação de serviços à população em decorrência da pandemia do Covid-19, fica autorizada a contratação temporária em legislação suplementar que venha ser aprovado ou estado. Artigo 8º. A eficácia deste decreto fique condicionada ao reconhecimento em visto no artigo 65 da Lei Complementar Federal Número 101, barra 2000. Artigo 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Jaraguá em 7 de abril de 2020. Zilomar de Oliveira, prefeito de Jaraguá. Requerimento número 021, barra 2020. Vereador Valdeni Galinha. Requer assunto, requer ao poder executivo que esteja dado o antamento na criação do anel viário da região provada do município de Jaraguá, considerado o patrimônio histórico da cidade, conforme o plano diretor Lei Complementar 997, de Barra 2007. Senhor Presidente, nobres colegas, o vereador que ele se subscreve com cúmulo no artigo 8.9 do regimento interno e no uso das atribuições que eles são constitucionalmente conteridas. Requer que seja apreciado por este respeitado treinado a seguinte proposição, que seja encaminhado ao Poder Executivo a seguinte tomada de providência, é que era o Poder Executivo que seja dado o andamento da criação do anel viário da região tomada do município de Jaraguá, considerado o patrimônio histórico da cidade, conforme o plano diretor por lei complementar 997 para 2007. Artigo 12.2. As diretrizes estratégicas de mobilidade urbana serão implementadas mediante a orientação das ações públicas e privadas e segundo as seguintes ações programadas. Fica criada a Avenida Marginal Rio das Almas com as dimensões, afastamentos e demais especificações contidos no anexo. é memorial descritivo que ficam fazendo parte integrante do presente projeto. Emenda aditiva número 001 barra 07. Fica prevista edificação de uma ponte sobre o Rio das Almas das imediações do planteamento do doutor Guilherme Falhatti. Emenda aditiva número 001 barra 07. Considerando as ações e estratégias mencionadas no plano diretor, a questão formal já está criada, porém, tendo em vista que até o momento não houve o início prático da inserção do anel viário no município. Indico que seja dado início à criação do anel viário e que possibilite o desvio da área tomada no município. Como vereador, dentre outras funções, sou responsável pela oficialização das ações tomadas pelo Poder Executivo, cabendo-me a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente no tocante ao cumprimento da lei e da boa aplicação e gestão do erário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jaraguá, estado de Goiás, aos 26 dias do mês de maio de 2020. Moção de pesar aos familiares do senhor João Epaminonas, vereadores proponentes Roberto Moreira, Alcion Gonçalves e Hildo Gomes. Moção de pesar à Câmara Municipal de Jaraguá, por iniciativa dos vereadores José Roberto Moreira, Alcion Gonçalves e Hildo Gomes e subscrito por todos os vereadores emazadas no artigo 179 a 182 do Regimento Inferno apresenta noção de pesar em razão do passamento de João de Faminonas que veio no dia 20 de maio de 2020. João de Faminonas como era conhecido nascido no dia 14 de agosto de 1941 era casado com Sônia de Freitas e Irolas a 53 anos inclusive no dia de seu falecimento completaram seus 53 anos de matrimônio com quem teve 3 filhos Márcia de Freitas Queiroz Marcela de Freitas Queiroz e Epaminonas de Freitas Queiroz deixando também os netos João de Freitas Queiroz Neto Ana Linha de Freitas Queiroz Pedro Lucas Gomes de Freitas Queiroz João Antônio Gomes de Freitas Queiroz João Antônio Gomes de Freitas Queiroz Ana Caroína 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 Vilar de Freitas Ana Júlia e Pedro Augusto bem como um bisneto Miguel Belo de Freitas e sua nora Lília Abadia homens de Freitas queiroz Pessoas respeitadas Família Tradicional Homem Admirado Pai Marino Avô E Desavô Dedicado Deixou Vasta Legião De Amigos Que Sentiram Profundamente Sua perda Querido Pelo População Demonstrou valores Que fizeram De sua Existência Um legado Que deve ser Transmitido Às futuras gerações Constituiu Sua vida No trabalho Tendo sido Vereador Dessa Casa De Leis Por pelo menos Seis anos Advogado Comerciante Dono De uma Papelaria Que Hoje Conte Com pelo menos Trinta Anos De História A qual Se tornou Um empreendimento Renomado Na cidade De Jaravá Fornecedor De material De expediente Em papelaria Para órgãos Públicos E no Setor Privado Deixando Legado Para as suas Próximas Gerações Atualmente A papelaria Está Sobre a Direção De seu filho Os equipamentos Monas Também Foi servidor Público Da Secretaria Da Fazenda E ainda Trabalhou Muito Na Vossa Com certeza Uma pessoa Muito Querida Por nós Todos Deixado Enorme Saudade De todos Aqueles Que Desfrutaram Do seu Convigo E de sua Amizade Deixando Para nós Um exemplo De profissional Que soube honrar A grande missão Nessa terra E deixando Seu legado Seu legado Como Pessoa Profissional Que foi Lamentamos Profundamente A perda Do inesquecível Epaminhão Anás Figura Ímper De nossa Sociedade Que deixará Lembrança Indelébio Em toda A comunidade Pois era Muito querido E respeitado No nosso Bom Espírito Neste momento De dor Este poder Legislativo Espera Seu imenso Pesar Pela Terra Desejando Que descanse Em paz Ao lado Do nosso Bom Deus Deste Ciência Família Enlutada Da manifestação Oriunda Dessa Casa de Leis Sábado Sessões Da Câmara Municipal Jaraguá Goiás Vereadores Procomentos José Roberto Moreira Alcinho Gonçalves Hilton Gómez Senhor Presidente Igual dos Vereadores São estes O expediente Do dia Seus Vereadores Agora Entrarem Um pequeno Expediente Onde Cada um Concento Disponho De até 3 minutos Para Colar De matérias Apresentadas E a palavra Está branqueada Antes De Alguém Queira Fazer Uma Palavra Esse decreto De fraternidade Público Foi enviado A agência No passado E após A falta E não é A faltação Ele é Só uma Comunicação Aos vereadores Vou pedir Para que possa Tirar a copa Amanhã E já Encomenhar Para que possa De fraternidade De fraternidade De fraternidade Para que possa Apolhar Entretamente Todas As relações E depois Caso Queira fazer Um comentário Para que A questão Mas De fraternidade Já foi Lindo Para trazer Até você O teor De todo De fraternidade Foi feita E transitivo Mas amanhã No nosso Passa a folga Para cada um Conceder a luz A respeito A respeito A respeito Do ano É um viado Da nossa cidade Várias pessoas Aqui na região Do centro Interguntaram Que tinha como Dizer as comunhões Que vêm de SESA Da Igreja De Pagamu Para passar No meio Da nossa cidade Do centro Aí eu fui Verificar Aí Eu disse Que tem Essa lei Esse documento Que já pede Respeito A 2007 Mas não viado Então O senhor O presidente Que vêm de SESA Que vêm de SESA Que vêm de SESA O senhor Também O pessoal Do diretor Principalmente Dê na cidade Então Já que tem Esse plano Diretor De 2007 E a gente Tem que correr Atrás Para dar Essa novidade É difícil É Mas nada Não pode pedir A gente Como O governador Pedir A emenda Dos deputados Federais O senador Como estão andando Para a gente ver Se a partir Do próximo Preto O próximo Prefeita Como Prefeita Presente Os deputados E o senhor E o senhor Vamos correr Atrás Para a gente Ver Se vamos Mudar Porque Foi segunda-feira E foi ontem Eu contei Quatro caminhões Carreta Passando Sair De Itaguarim Passando Dentro De esta cidade Semana passada Eu me deparei Com três caminhões Cheio De calcados Vindo de Goiadeiras Descendo A gente Subvertindo Que isso Pensei Que Deve passar Rebentão Deve Tire o telefone É usar Salto Fundão Quer dizer Que A gente Unimos Aqui Impedir Os deputados Essas coisas Para Fabolizar Para não Desculpar Nesse momento Não tem como É o primeiro Que a gente Vê Para o futuro Fazer Esse anão Rear Que já tem O planejador Já tem Desde 2007 Então O que O pessoal Me encontrou Me enviou E eu fui Deve Bem E descobri Que já tem Então Falta Que Nós Unimos Os Redadores O Prefeito O Deputado O Governador E fazer Isso aqui Vai Arar Aqui As outras Cidades Pode falar Delas Já tem Algumas Já tem Mas Jaraguá É difícil Mas Vamos Vamos Dar Nisso Então A pedido Da população Que era Do pessoal De centro Do pessoal Da vida Usada Principalmente A gente Tem que Vê Isso aí Mas a gente Vê Seja Conceito Fazer Isso Fazer Isso Falava Realmente Obviamente Estava No alto O Trânsito De caminhão Pezada É enorme Nessa Falta Três Para Realmente As pessoas Faltam Estudas Já Isso É Relegar Um sonho Realmente Realmente Do senhor Quem sabe Começa Com Uma Ideia De Poder Fazer Quem sabe Um sonho Difícil Mas Não é Possível Mas Sino de Força É Possível Para O Senhor Relegar A Medra Eu Quero Relegar Agradecer A Deus E Agradecer O meu Deputado Elias Vara Do nosso Partido Eu Aonde Estima Um De Luiz Macaú Adão Nós Tivemos Na Avenida De Goiás E Nós Tivemos Pedido Para Que Ele Ajudar Já A Pelo menos Qualquer Cantinho E Ele Concedeu Para Nós Com Muniz 7 93 Mil Reais Que Já Está Em Contra Eu Acredito Perpente Acabar O São Espírito Então Isso Para mim Presidente É um motivo De muita Alegria Que Até Hoje Eu Tinha Orgulho De ver O Dalí Falar Na Tribuna O O O Reis Também O Requerente Teve Isso E Os Deputados Lá De Hoje Também Estou Satiffeito Com Elias Vale Parabéns Elias Vale Um Um Abra Obrigado A palavra O A Palavra Franqueada Do Grande Exigente A O A Palavra De Assuntos Interesse Público Lembrando Que A Deste Momento Até 10 Minutos Para Assuntos Que Vêm Ser Interesse Público A Palavra Franqueada O O O O O O Presidente O Falar O O Gostaria Para A A A A A O Presidente Alberto O Daniel Nantar Meu Amigo Valdene Galinha Nosso Querido Marinho Tamacena Todos Funcionários Dessa Casa De Lei E Hoje O Que A 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 que é um baluarte trabalhador viu, você deixou uma pessoa grande e suficiente não tem se vai partidário com o Jardim ele é qualquer um que chega lá e ele está pronto e vai ajudar e eu só tenho a agradecer aquela pessoa e agradecer todo o secretário de trabalho da arquitetura pelos mesmos tempos que ele está prestando e nosso vereador dirige-se ao Jardim se ele se dá alguma coisa que ele não tem lado ruim com o Jardim graças a Deus, eu tenho sido muito bem atingido com o Jardim, muito obrigado ouvimos o vereador e a palavra continua fanqueada ao ter usado a palavra está fanqueada vereador, vamos ligar aqui quero aqui comentar o seu presidente todos os vereadores aos professores da casa da Alba Melinha em frente a palavra do Jardim a minha fala aqui são poucas eu também quero aqui agradecer o Tiãozinho Soares pelo que eu pedi para ele essa semana a respeito de entrarmos os braços lá no Dinizauro que estava faltando pela Cacim do Ipacaxi que é um milhão pelo ser o Matheus o Eric o Gonçalo e toda a equipe da Iluminação agradecer o Tiãozinho pelos funcionários daquela garagem nesse momento que é só o Rio que fica ali trabalhando e pronto o Rio e se é de ser então Tiãozinho muito obrigado e quero também dizer para os colegas vereadores da população do Jarabá inclusive pessoal da zona rural e várias pessoas que me pediram me cobraram o Rio já estive na AEM na CEL de Antiga mais de 25 anos e o escritório da AEM está fechado então está aqui um ofício essa é a copa do ofício eu já mandei o diretor que é o José Luiz Santos para que ele possa reabrir o escritório da AEM hoje não é escritório falamos está na loja porque várias pessoas das zonas rurais vêm para procurar um sotarau das fazendas uma leitura rural um sotarau da promocidade que o pessoal das fazendas mora lá tem casa que são aqui pessoas da cidade da AEM lá também que não tem muito conhecimento sobre essa hoje né ele fala no celular né sobre esse brancadinho porque várias pessoas não tem conhecimento mais antigo assim mais de idade então estão sem saber o que vão fazer porque são pessoas de idade mais certo que gostam que gostam das suas coisas tudo honesto então estão preocupados o que está vindo o que está acontecendo a pátria está vindo mais alta e o salão está chegando a fazenda como vão fazer semana passada mesmo várias pessoas me procuram em casa eu passei na corte da AEM tinha 6 7 pessoas lá tentando saber o que está acontecendo então estou com o aviso já mandei um e-mail eu quero dizer para o pessoal que me procurou que a minha parte que eu estou fazendo não sei se vai na certa porque essa AEM toda vez que me mexe com a AEM não dá conta de conversar a respeito de celular a respeito de aplicativo tudo se vai mexer você não consegue os AEM diziam tudo então quer dizer que a minha parte que eu quero dizer pessoal que eu fiz já mandei já o e-mail vamos esperar a resposta nesse seguinte da resposta e falar para o pessoal mas eu espero que o escritório da AEM igual tem quase estou aqui batido está abrindo menos escritório então eu acho que nós direto um pouco de respeito pela AEM e vamos esperar a resposta do secretário que é o diretor da AEM do executivo para ver se vai abrir porque a minha parte está fazendo para a população de ARAGUA que nos tornou e eu estou fazendo a minha parte agora eu quero só dizer que vamos esperar se vai abrir ou não porque vai ter mais conta porque todo dia que você mexe você não está com o pessoal da AEM não tem como é tudo guardadíssimo então o pessoal que me pediu das fazendas aqui de ARAGUA dessa vez doce que goste das coisas certo vai procurar o seu direito para o fechado então eu quero só dizer a Deus que reenviei esse ofício hoje e vamos esperar a resposta e terça aquele que vem vou cobrar de novo sempre até enquanto eu falo aqui no tribuna se vai abrir ou não só as vezes falam um pouco o vereador pode ligar a minha vereador talvez seja um motivo do seu problema do senhor e ainda verificado como a segunda pior do Brasil do que há por ser pior certamente está chovendo e acalma a senha do bicho e a senha da população de ARAGUA com o texto do jornal de ARAGUA São DOLO do rango que é para seguir o senhor no Brasil em fronte da energia não pode ser até que não tem o público da participação não é plausível a população que procura principalmente quem não tem acesso a rede social se fechou a loja como eu disse a dificuldade para quem queira buscar o talão se tornou muito menos difícil não é isso? Parabéns a senha do rango seja merecida a palavra eu continuo guiar o nosso diretor do rango inteligente ao rango de quem usava para a plantação de interesse público vou usar a tribuna resumo aqui mesmo é uma surpresa e uma impressão pessoais que é a moção de pesar que nós fizemos o senhor João e o dono todos os diretores também estão ensinando conosco todo mundo o conheceu e sabendo a ver o que foi para a nossa cidade em tempos normais quando a pandemia hoje certamente eu trabalho aqui na casa por se tratar de um ex-paramentário mas devido ao decreto pela rapidez que ele se desde que falece até o sepultamento mais de 4,5 horas já colocou o decreto que ele obedeceu a missa e o relatório foi encerrado nas 9 horas nossos profundos sentimentos da família por coincidência está sendo realizado nesse momento agora que vem de matriz a missa do dia onde o padre tem o mesmo objetivo que a família não é essa por sepana já que uma missa online não na missa mas eles vão por seponar no sétimo dia que a nossa reporte como é o meu para isso relembra no sétimo dia o orçamento estamos nessas conversas de realização da missa que Deus fosse mesmo a atualidade de força porque está dentro do grande homem que foi o João quem eu conhecia nos colégios no colégio de Barra quando eu estudei por exemplo se eu trabalhava lá com pessoas realmente interpretou muito a comunidade com a cidade dele e agora também nos últimos dias mesmo nas conversas eu conheci muito eu vou conversar muito bem realmente ele estava organizado na gente e que nós podemos pedir agora é um bom lugar para que Deus possa abençoar e dar força para quem é que Deus possa continuar aqui sentindo a sua ausência mas sabendo que ele está no bom lugar outro assunto que eu vou falar aqui do evento exigente o prefeito acho que é uma ação ele decreta um novo decreto com a precipitação de comércio na área de bares e restaurantes então eu acredito que venha sair nos próximos dias eu imagino penso que as coisas tem que voltar a começar a funcionar nova a funcionar de alimentias que as pessoas precisam se manter no seu bar no seu restaurante porque a vida deles é a mesma é o que Deus sustenta e já tem mais 60 dias de preparar isso e com certeza traga isso que foi muito grande para eles para a economia e com essa previsibilização espero que quando eles puderem estar vivo que possam cumprir todas as normas todas as normas que estão no decreto para que um venha tem que fechar mais tarde e sabemos que tem que ter os cuidados sim de todas as áreas então assim que tiver a quantidade de estar em abenço que possa seguir todas as determinações para que eles possam continuar trabalhando mas que eles possam cumprir a lista o decreto e que possam voltar e nós tem que vir a Deus muito para que o grego possa voltar ou não porque está situação chata de se agrandar mas que parece um pouco bem triste porque não pode fazer pressa como pode mais estar se argumentando como pode mais estar junto eu digo isso em relação até família que é pobre gente mas é isso espero que as pandemias possam passar agora e em breve a gente pode fazer pressa aqui é convívio com a viagem convívio de amizade mesmo que faz falta é aquele calor humano que nós sempre sentimos pelo outro dentro da família e com a amizade e com essa pandemia realmente trouxe um distanciamento mas rezamos a Deus muito breve possa voltar ao normal porque faz muita falta mesmo a palavra continua por queda do imperador um grande ingrediente para quem não que nunca falava falava do imperador com a vaia avisada boa noite boa noite a todos quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa Alberto Moreira e em nome do excelentíssimo vereador quero cumprir quero cumprimentar todos os colegas vereadores quero cumprimentar aqui o irmão Adão funcionário dessa casa em nome dele cumprimento todos os funcionários dessa casa de deles quero cumprimentar imprensa escrita imprensa falada também na pessoa do Rarindo Damasceno sempre presente nos trabalhos no Poder Legislativo de Araguá todas as terças ou quinta quero cumprimentar toda a população que nos acompanha através das emissoras de rádio de Araguá Folha de Araguá e outros sites que tem o nosso município senhor presidente de novos vereadores eu venho essa casa aqui hoje para poder falar e ao mesmo tempo que a gente cobra mas assim a gente tem que às vezes agradecer também eu cobrei da tribuna aqui na sessão passada sobre a estrada ali da Santa Varga e a Santa Varga cruzei nem um cruzeirão ali e cobrei dessa tribuna aqui e pedi e falei a situação daquela estrada ali que realmente aquela população que passa por ali que mora ali que trafega ali naquela região como estava a situação e eles mandaram ali a patrol e organizou aquela situação então eu quero aqui poder agradecer a secretaria né que foi ali e organizou a questão da parte da infraestrutura na zona rural entre cruzeirão cruzeirinho e Santa Varga e agradecer aqui ao responsável pela pasta ali e quero também poder senhor presidente de novos aleatórios a população de Jaraguá em si que estão sempre nas escuras do nosso trabalho poder dizer hoje aqui nessa casa de leis que quinta-feira agora o nosso governador Ronaldo Calhado vai estar em Jaraguá e até então é importante a presença dele aqui para que nós possamos até então poder cobrar mais dele melhorias do nosso município e ao mesmo tempo dizer à população de Jaraguá aos senhores colegas vereadores dessa casa de leis que ele já vai entregar ao hospital estadual de Jaraguá para melhorias no hospital para poder atender melhor a nossa população às pessoas que assim precisar de estar ali 1 milhão e 700 mil reais no hospital de Jaraguá nessa quinta-feira agora então eu quero dizer a população que como se diz outro não pode ter aglomeração de pessoas só passando essa informação para a população do investimento que o Ronaldo Calhado está trazendo para Jaraguá e a melhoria que vai virar naquele hospital para atender as pessoas do nosso município e outras pessoas que precisar de se internar ali e no hospital então quero aqui agradecer ao governador Ronaldo Calhado e ao mesmo tempo pedir que ele possa liberar mais recursos para o nosso município para trazer mais melhoria é uma questão que nós sempre falamos para que o nosso município possa estar em crescimento e desenvolvimento também e outra questão que nós podemos até então pedir ao governador nós sabemos que vai ser instalada 22 indústrias no nosso estado de Goiás é parece na Parecida é Anápolis é Goiardesia né vai receber uma empresa grande aí vai ser mais de 100 milhões de investimentos no estado de Goiás e várias empresas Rio Verde também nós vereadores tem que estar presente ali tanto oposição quanto situação para poder pedir ao governo de Goiás uma empresa importante aqui para Jaraguá uma empresa que vai gerar muitos emprego que vai trazer melhorias vereador no nosso município isso que nosso município está precisando porque nós podemos ver várias empresas vai ser instalada nos municípios no estado de Goiás e Jaraguá está numa rota central Jaraguá está num ponto estratégico Jaraguá está num local que tem saída para todos os lugares as margens da BR em 5.3 então um ponto estratégico nós temos que discutir nós sabemos que o governador está sabendo disso mais que nós mas nós temos que levar isso para ele e pedir melhorias para Jaraguá para que nós possamos trazer para o nosso município a melhoria o crescimento e o desenvolvimento do nosso município de Jaraguá assim eu como vereador quero poder estar estendendo meu suprimento a chamar e convidar todos para os colegas vereadores para que nós possamos falar com o governador ali na segunda-feira às duas horas da tarde nós sabemos que não vai poder ter aglomerações de pessoas mas vai estar no presente o acredito que vai ser convidado o prefeito os vereadores todos imprensa local e outras imprensas nós não podemos deixar passar essa oportunidade nós temos que buscar melhorias nós temos que angariar recursos para nós também para o nosso município mas se quando chegar 1 milhão 700 mil reais para o hospital vai trazer uma melhoria imensa para o Jalaguá vai trazer uma melhoria gigantesca do vereador Gaspar para o hospital de Jalaguá para o hospital estadual importantíssimo então quero que desejar agradecer ao governador Romero Calcariado por esse importante recurso para o nosso município para a saúde então quinta-feira às 14 horas vamos estar ali e vamos poder falar com ele e cobrar empresas importantes para Jalaguá que vai fazer a diferença não só em Jalaguá mas no estado de Goiás e uma questão dos senhores vereadores que eu quero trazer também na pauta de hoje recebido de Correio na semana várias famílias umas que moram no Dema da Mata e outras que não moram que trafegam ali constantemente sobre o Matagal que está na beira da Avenida Bernardo Saião no Dema da Mata que está tampando a rua eu quero pedir novamente aqui eu sei que eu já pedi várias vezes mas uma hora o secretário a pessoa responsável vai nos atender e atendendo o nosso pedido está sendo atendido o pedido o clamor da população está sendo atendido o clamor daquela população do bairro de Oda da Mata que nós sabemos o sofrimento daquela população ali nós sabemos do sofrimento da população de Jaraguá com tanta dificuldade tanto problema no nosso município e uma questão simples dessa que eles estão pedindo eu quero pedir até o prefeito Sino Almar que possa atender ali aquela população sei que não é difícil assim como eu pedi ali para o Santa Fé para concluir ali a limpeza no Santa Fé para concluir ali no Santa Fé o estado a buraco ali também que tem casa ali que não entra carne é isso nós somos ali agora para poder cobrar do prefeito aquilo que o município precisa não é porque o vereador o da economizado é oposição ao prefeito nós sabemos muito bem das necessidades do nosso município nós sabemos do que o nosso município está precisando e isso não é porque eu sou oposição está no olho da população as melhorias que precisam ser feitas a limpeza a coleta de lixo e assim vai e outras questões importantes que precisamos eu quero pedir aqui ao secretário responsável ao prefeito Zilomar porque nós sabemos que se ele pedir a coisa também vai acontecer o prefeito Zilomar olha pede o secretário as pessoas para ir ali no deva da mata para ir ali no Santa Fé para poder ajudar aquela população que tanto sofre ali assim como já cobrou de mim no decorrer da semana ali no decorrer dessa semana novamente quase foi atropelado duas crianças ali verei a Teor Jorge na travessia do Santa Fé na vida São José ali eu cobrei já há tempo um quebra-mola ali que todos nós sabemos e todos nós é conhecedor daquela situação daquela realidade ali que é a saída para Goiânia e a entrada para Gerardal os carros chegam e chegam em alta velocidade quando vai sair fica ali perto daquele gênero que está nas latinhas e olha só a velocidade que os carros descem ali eu lembro muito bem que eu cobrei nessa caixa quebra-mola ali peraí um minuto passou um pouco com os dias aconteceu um acidente no Lava Jato ali eu quero dizer ao senhor prefeito secretário até nos pedidos dos vereadores até nos requerimentos dos vereadores isso nós estamos cobrando aqui para melhorias de Jaraguá em prova da população de Jaraguá assim como nós temos também aquela pracinha ali próximo à Parecidinha na Liga São José nós temos uma área verde abaixo da Parecidinha na Anel de Jarço uma área verde ali gente vamos ali para dar uma olhada prefeito Silomar vamos olhar um pouco os bairros a periferia Vila São José Vila do Sol e outros assim como o Rio Isava também seu presidente eu quero deixar aqui um abraço para o vereador da Arquidizada a toda a população de Jaraguá e dizer que nós estamos aqui para somar para poder correr atrás para trazer melhorias para o nosso município um abraço a todos que Deus abençoe ouvimos o vereador o autor organizado em seu anunciamento o vereador quando o senhor falava o senhor às vezes diz que quando o senhor está falando a rata está dando sinal de três hoje não foi diferente desde que eu estava falando aqui algumas pessoas com o mensagem do sinal não estavam tanto bem o que eu estava atrás eu sou muito cobrado nessa questão seu presidente é porque eu até falei com você nesse decorrer dessa semana todas as sessões que eu faço uso da tribuna nessa casa a minha fala é cortada ou às vezes coloca uma musicazinha como se fosse no fundo então a população fala ali com a vossa excelência e eu gostaria muito que isso realmente fosse visto para ver onde está o problema normalmente eles mandam mensagem para as pessoas que não ouvirem na rádio na cidade e já depois como é que eu sei na posição porque o som tem que ser perfeito a palavra continuou soqueada do grande expediente a palavra ao vereador Enfimco Gomes ao saí de um candidato do presidente em nome dele na primeira toda a mesa diretora em nome do vereador vereador de presente gostaria de comentar a valida a senhora comentando toda a empresa escrita e falada da cidade de Aracu senhor presidente e novos colegas o resto do público tem vários eventos conhecidos e vai encontrando a gente viu que o vereador agradecendo o vereador está aí agradecendo ele não pode deixar de agradecer mesmo porque o cobrado faz demais querido também que vinha aqui agradeceu o prefeito Zilomar que é o que está à frente da pasta tudo que está acontecendo é porque ele está à frente da pasta e Tchamuzinho Soares também que é um castelinho que está na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e no Desenvolvimento Rural então aqui na semana o José não está aqui eu gostaria de falar para ele mas ele falou que ele não tinha curso eu acho que nós todos aqui podemos cobrar mas cobrar aqui eu falo de ficar discursando aqui ficar fazendo decremento não vamos lá no prefeito vamos lá nisso porque naquele ano do dia lá terça-feira cedo eu não sou de fazer decremento quando era o mandato passado eu conversava com o secretário conversava com o secretário do lado que era até o governador Coró e lá pedia aquele na terça-feira eu pedi o secretário que está substituindo como secretário para trocar a volta da Mirilânia e na quarta-feira cedo ele já foi para o Rio foi até o Paulo Henrique que agradeceu o Paulo Henrique o Paulo Henrique levou uma pessoa mais duas pessoas aonde agradeceu ao Orson Mola que deu alunos para eles e eles falaram tinha um que falou não eu posso ficar eu vou trocar no Mirilânia e vou atender o pedido do vereador ao senhor também que foi atendido ele falou troca da Mirilânia e São Gerardo e agora vai seguir as outras as outras culturas Monte Castelo Fernandes Talestino então ele vai estar saindo da troca também lá e eu pedi para ele também ele falou para mim foi na primeira terça-feira ele falou eu dá um prato aqui porque o tapa buraco está grande e a gente pode ver assim honestidade a gente vê só trabalhando se a equipe está pouca eu acho que eles não estão deixando desejar não se tivesse que todo mundo está sabendo o que está acontecendo no Brasil a dificuldade de todo mundo foi afetado então a gente está vendo que todos os dois estão no parabéns eu vou ficar falando da saúde porque a CK da saúde fez um excelente trabalho todos os vereadores que elogiam então a gente está falando isso aqui eu pedi para o Thiago fazer um buraco no Rio de Janeiro também ela tem um buraco lá aí ele prometeu para mim que essa semana ele não daria conta mas na partida da outra semana ele já ia estar fazendo isso também quanto o Roberto Roberto falou eu fiquei satisfeito porque esse negócio de os bairros fechados os restaurantes o comércio já está ruim demais porque se todo mundo fizer o que nós estamos fazendo aqui porque aglomeração não está no comércio não aglomeração está no meio do Rio de uma casa está tendo isso então a pessoa tem que conscientizar porque comerciantes de Araguai todos nós aqui somos amigos de vários comerciantes de Araguai e todos nós somos cobrados então a gente pede para que Deus abençoe que possa ter essa abertura de todo o comércio e com cautela com respeito vamos dar orientação para pedir azar para ir por aqui está falando isso porque os comerciantes todo o Carpe de Vaz estão assim e não adianta porque ele sabe que não vai recuperar 100% mas o caboclo deu uma aluguel apagado em a área tem energia pelo menos se não está 50% está pronto se tiver conta de pagar aí assim toda sessão eu saí do fórum agora aí eu queria conversar a mim que eu não estou na secretaria perguntei como é que estava o serviço de patrulhamento ele falou para mim que a patrulha do pitbull ela pegou a reação geral até o velho nas parque apoiou a máquina o senhor trouxe o patrulhamento para trás ele falou para ele acompanhou um dia mas ele é de bom lado aí essa patrulha ela foi até do cruzeirão onde o daíra fala ali lá do cruzeirão ele pegou ali voltando ele saiu entre cruzeirão e cruzeirão ele foi lá naquela comandou isso por ele foi terminado e voltou eu acho que ele já deve estar chegando que ele não chegou até essa tampar não no trocamento ele virou para o cruzeirão ele me falou então ele está vendo o dado eu pedi uma parte do velhador do senhor o senhor não viu que era eu estava ali mas eu queria falar para o senhor porque o senhor não prestou atenção o senhor falou que a patrulha não tem o cara não está conseguindo lugar para guardar a patrulha o senhor não entendeu o velho tinha falado na sessão passada que eles iam até na chapéu e iam voltar para fazer o primavera se vocês for lá o primavera está com o nome cascadrado e precisa da patrulha para que não trouxe a patrulha ou ainda mais dados o dados é um capô que a gente sabe todo mundo que conheceu e a patrulha tinha que vir também para fazer a revisão porque ela tinha revisão de mil horas eu acho que ela extrapolou para mil e oitenta horas então só vê essa senhora a patrulha vai ligar na chapéu a patrulha até na avião palestina e assim você vê a região totalmente diferente da minha porque falava que eu não eu não estou reclamando a região você pode dar tudo para fazer então não vou ficar reclamando porque a gente tem se eleitor por lá a gente não pode tirar a patrulha agora eu tiro a patrulha velho porque eu tinha que trazer patrulha que foi uma combinação que ia ficar mais hoje três dias e era o dia de fazer a revisão também eu perguntei para ele e assim com toda a dificuldade eles não estão para trabalhar não eles estão lá na Pedra Brita está o a panecãe do Joãozinho o caminhão do Jardão e o caminhão do senhor do Jardão eles estão combando ali que vai ali para o Zezinho da Farda para o Geneso aquela estrada final da Téria lá tinha um lugar que estava no ano passado então você vê eles não estão lá no trabalho então eu acho assim a gente tem que cobrar mesmo tem que ser cobrado eu falo assim eu quantas vezes eu não faço aquele mesmo não quantas vezes que você ficou caridade melhor nesses três e assim não ia nem tentar pegar quem está jogando o primeiro os outros acreditam um tanto que está jogando então a gente fica ali agradeço a todo mundo e também é sempre o senhor prefeito a gente não poderia deixar falar sobre a pessoa do senhor João Caminontas o senhor João Caminontas ele faleceu é um outro que eu devia muita obrigação muita obrigação para ele é um exemplo de pessoa na nossa cidade infelizmente assim está vendo que quando a área de Carruais essas pessoas mais de todas estão indo embora eu vejo na minha família quantas pessoas que foram e a gente vai ver na sociedade quantas pessoas que foram boas para Caraguá estão partindo mas o senhor Caminontas lá em cima ele vai ajudar a família vai ajudar a nós mas ele foi envelheador ele foi envelheador nessa casa aqui eu não me lembro que eu morava em Brasília em 80 em 80 o gerador Paulo da Franca foi em 80 mas Deus vai dar um conforto para a família dele porque é uma pessoa muito boa ele só tem que agradecer tudo que eu precisei daquele senhor ele me ajudou ele me ajudou eu não sou engravedo eu sei quando a pessoa faz para ele que ele não pode esquecer então só isso para ouvirmos o vereador Hildo Gomes só um pouquinho a sua fala que é tal de algumas coisas que são felicidade aqui da Atacora pela venta olha o número 3 também foi uma liga de milionárias onde está quase em uma liga de desbarrer aqui na rua foi feito o professor falou um profissional muito bom na área fez também hoje de manhã estava ali lá do lago onde vai fazer outra etapa de gramas que é no fundo daquela é a construção urinária que é o doce que vai ser na realidade a que é a a a e a 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 palavra está tranqueada. O próximo gerador de T.O. é o Quinto. A metade dessa noite, Sr. Presidente, com medo de toda a mesa de leitura, com o comentário do nosso gerador daí, com medo dos demais vereadores, com o comentário do Padrinho Adalto, com o comentário dos funcionários dessa casa, com o comentário do nosso amigo Raleiro, com o comentário dos imprensos, que ele se crie para falar. Sr. Presidente, eu lembro a palavra, aí me senti obrigação de usar a palavra. Quando eu me vi o nosso vereador, o vereador Rildo, falando com a marca, eu estava lá na chapelona, eu estava lá na televisão, eu acho até meio engraçado. Eu estava lá na Midlanda, eu comecei com o Marcelinho, pedi para o Marcelinho fazer o seu... Olha o seu, o vereador não era, para fazer um serviço melhor, ele não pode fazer o serviço melhor, já vai sair daqui de lá, porque a aula já está vencida. Para fazer a revisão. Agora, eu não consigo entender a dúvida. Por que, em conceito disso, o pedido que eu fiz para ele lá? Será por quê? Porque eu sou oposição? Eu acho que não. Eu acho que o pedido não foi para ele não, foi para o pessoal que estava ensinando esse mês naquela hora. Aí fiquei com aquela dúvida minha, porque eu pedi o serviço ali naquela região, e ele falou para mim, eu vou fazer a revisão da marca. E por que que eu não fez antes de ir para lá, então? Por que que eu não fez o serviço adiante do pessoal que está aqui dentro ali? Você consegue dar parte? Sim. Bom, vou falar para o senhor, o menino que estava lá um pouco neto, ele conseguiu, depois que ele estava aqui, fazer 100 horas a mais do que estava. A patroa tinha que ser feita a revisão com 1.000 horas, ela foi feita com 1.112. E assim, agendar de São Paulo, 0.800, não é o que falar que vem na reunião, a pesagem está segurando aquele evento. Deve ter circunstância, eu vou atender o senhor. O senhor pode ter certeza, porque quando eu estava na secretaria, ele tem certeza que vai ser assim? Eu atendi todos os negadores em toda região, eu não quero saber se voto para o Zé, para mim, para até. E todos aqui sabem, se eu entendi, eu penso que ele tem que ser DG também. Porque é grande litoral, eu vou atender só para quem eu posso. Tenho certeza, talvez o senhor não era nem velhador na época que o senhor pediu para ele, que o senhor subiu agora. Parece que o senhor fala. Não, eu não era velhador do Zé, não. Mas só pelo ofício ali, não foi para mim e nem para ninguém, não. Para o pessoal também. E lá nós fizemos em um dia, um ano, o importante é um pouco. Lá, agora fomos lá. E também, senhor presidente, eu estou muito agradecendo também, que agradeceu o Tiãozinho. Eu fiz ali um pedido para ele, é uma coisa simples de resolver e foi lá e resolveu no outro dia. Que a lâmpada ali que estava acesa, 24 horas ali, mais de 20 dias, foi lá e resolveu. É uma coisa simples, é para como achar um velhador simples e resolveu. Aí, eu desci o Tiãozinho também. Ele também pediu o Tiãozinho para dar uma olhada para nós. O que eu pedi para ele ali nos trevos, para eliminar os trevos ali nas tendas, porque está muito perigoso. Está escuro ali nas entradas, nas três entradas. E também, senhor presidente, queria que o comércio tenha sido integrado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eu pedi o Tiãozinho, mas ele queria que tenha me pedido aqui, para colocar dois postes de iluminação, desse posto de ferro ali no canteiro central na feira de quinta-feira. Ali já tem, os pessoal dentro do meu pai que olha ali perto, pernas um pouquinho melhor. Direto da feira, eu estou indo com o pé, os moradores ali perto de caminho. Aí eu estou aqui pedindo, amanhã cedo também vou lá pedir o Tiãozinho. E com certeza a gente vai pedir esforço, se ele tiver o material, se ele tiver o suporte lá, para implantar esse bom esforço ali, para que o pessoal está feio, demoradoras ali, para ficar mais iluminado para esse marco, porque é muito perigoso. E também, Sr. Presidente, tivemos um pessoal ali na feira de terça-feira, o pessoal que mora ali perto de mim, aí eu fui lá até ver, e ali tem várias caixas da iluminação, da praça ali na feira de terça-feira, que está sem as trancas. Ele está perigoso, senti ele tomar choque, ele ligou o caminho. Ele falou, não, chama o Roda de Garminha, vem cá, você vai ficar olhando. Então, eu vou conversar com o Tiãozinho, e aqui com o Matheus, o Pedro, o Conçal e lá, que nós estamos a ver se esforçando aí, para ir lá olhar para o trabalho, para fazer aqueles reparos aqui também. E também, Sr. Presidente, hoje eu tenho umas três pessoas que me procuraram a respeito daquele benefício que vem da minha renda escolar do municipal. E estão reclamando, porque todas as pessoas só estão recebendo o benefício de quem tem o cartão mesmo de cidadão. Será que tem outras pessoas que não têm a renda escolar, é um comem também, não? Um necessito. E também que, lá da escola, um comem tem algo. Será que é só aquelas pessoas que tem o cartão de cimenta? Queria que o prefeito Zilomar, a secretária que está respondendo ali, para aquela pasta da Rosane, podia olhar com mais carinho, talvez ver um pouco de assistência, mais sensível ali nesse negócio. Nessa hora, agora, a gente tem a partir das vezes para todos os alunos. Porque o governador, não olha quem tem o cartão, não. Todos os alunos das redes estaduais estão recebendo do nosso índio. Aí, eu pedi que a Rosane, o prefeito, olhar isso, toda hora e olhar para ver a situação desses alunos, aquelas famílias ali. Então, só resta para falar do seu presidente. Ouvimos vereadores de hoje em dia, e a palavra continua franqueada no meu expediente, aos vereadores que ainda não usaram o domínio. Há horas da franqueada. Próximo vereador, não era um coroa, o líder do prefeito dessa casa? Ouvimos vereadores de hoje em dia. São Paulo, vocês estão ouvindo. Nossa senhora aí. Eu tenho muito isso aí. Seu presidente, mesa de diretura, as emissoras que estão transmitindo as sessões, a Rádio Sucesso, que é representada pelo Antônio Raimundo Marcelo, e a Rádio Cidade, nosso amigo Elton Marques também, que dá o nosso abraço. Senhor Presidente, antes de começar a minha fala, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer novamente a correção, aonde teve o mal-entendido. Na última terça-feira que aqui eu estava, eu pedi para a Rádio Sucesso, através do Raimundo da Maceira e do jornal Folha de Jaraguá, que podia, que tinha feito a digitação, que digitou errado. Eu pedi a eles para divulgar para nós, não que eu falei que ele já tinha publicado, se eu nem tinha montado o requerimento ainda. Viu, Raimundo? Está aqui presente, tenho que fazer a correção, porque ele teve o mal-entendido nessa questão. E foi o erro da digitação, certo? Senhor Presidente, novos colegas, e também, Senhor Presidente, eu tenho que falar a todos vocês. Na última sessão, eu tive a oportunidade, porque eu ainda tinha falado, só no lugar que me concedeu a palavra. Eu não sou uma pessoa radical, é o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, entendeu? Não bater em balcão, é o meu jeito de agir, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de pronunciar, certo? Eu estou aqui, a afetação é que, não, se eu defendo o prefeito, eu estou defendendo o povo de Jaraguá também. Porque se eu estou fazendo um trabalho em saúde e qualidade, o vereadorio da pequena. É para o povo, é para o povo, é para o povo. Se hoje o Tãozinho Soares está fazendo aí um belíssimo trabalho, ele está fazendo um trabalho para quem, irmão Nath? Para o povo. E nós somos representantes legítimos do povo. Não estou aqui para falar algo para intimidar ninguém, cabelo, isso é um jeito de agir, isso é um jeito de falar. E as suas atitudes, porque eu não sou responsável por elas, igual eu sou responsável pelas minhas, certo? E eu tenho que ligar, sabe, eu estou impondo, não estou impondo nada. Muitas pessoas criticam, e hoje eu vi muitas pessoas elogiando. O alberto ali não falou nada, eu vou lá na secretaria, está lá, a secretaria na terra, está para todo mundo. Nós somos fiscais do povo, nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Mas eu também tenho que mostrar as qualidades que o prefeito está fazendo para o povo. Não só nessa espécie social, com mais de 4 mil cestas básicas. Agora eu volto ao vereador João. Quando a cesta básica veio do governo direcionada à fundação, ela foi direcionada para quem quer receber, porque tem uma prestação de conta a fazer. Agora, a cesta que nós vamos ceder, algumas cestas que algumas entidades vão adorar para a fundação, igual a radar doou, igual a gigabyte doou, tudo bem. Ela pode fugir desse cadastro, como o governador falou. Agora, no governo federal, na medida escolar, que vem do Estado, ela é direcionada. As crianças que têm bolsa, que têm cartão, infelizmente. Aproveitando e falando do governo do Estado, parabéns ao governador, eu estou trazendo 1.700.000 na emenda parlamentar dele. Antes chegou o governo que colocou que eu vi as matérias aqui de hoje. Eu queria, nesse certo momento, que eu advertasse essa vida dele, que ele fosse um presente no governo do Estado, entendeu? O destrato do Santa Fe, que nós estamos precisando, até hoje, dessa pelenga, até hoje, está lá o sofrimento. Ninguém pode entrar, ninguém pode mexer. O contrato que eu me lembro atrás já foi suspenso. É recurso próprio, então, o governo federal. Ou então, ajuda o governo do Estado. Nós fizemos isso. O que eu prego aqui, gente, muita gente pode me interpretar mal. Hoje eu vi o Valdemir falando em união, eu vi o vereador falando em união, entendeu? Eu vi o E falando em união. Nós estamos aqui no meio da hora, cada um pensa diferente, mas se nós unir as forças, nesses momentos difíceis que nós vamos passar, você pode ter certeza que nós vamos sair lá na frente, entendeu? Com muito mais vitória. Não é só eu que fico aí, eu falo, o Valdemir fala, o senhor fala, senhor presidente. Estou falando, vamos sair muito mais na frente, lá na frente do Vitória. Eu converso muito por telefone, o governador me vai, vou perguntar para ele. Muitas vezes nós debatemos, nós discutimos, certo? Agora, nós temos que ter um entendimento. Nós temos que ter um entendimento. Olha, você vê, nós temos que ter a gratidão com o presidente da República. O Bolsonaro está trazendo nesse momento difícil para o município, nós perdendo mais de um milhão e está trazendo para todos os municípios brasileiros a sua contribuição, o seu carinho, o seu avô, o povo brasileiro. Já vai receber R$ 6.289.000. Quais R$ 7.721.000,00 é para a saúde, direcionado direto à saúde, os outros R$ 5.6.000.000,00 e quase R$ 600.000.000,00 é para gerar na infraestrutura do município, nas despesas do município, que nós pertençamos no mês de abril, senhor presidente, quase R$ 400.000,00. E isso nós temos que agradecer o presidente. Muitas das vezes, eu vejo ele ser apetrejado, bestinhado, você dá pra tentar massacrar ele, mas nós temos que reconhecer o que ele está fazendo nesse momento difícil, entendeu, no Brasil. E pode ter certeza, se nós unirmos a ele, se nós der força a ele, se der sustentabilidade a ele, ao seu governo, se deu sequência a certeza dos municípios, vai sair ganhando. Nós precisamos de mais perfeitoria nos nossos municípios. É por isso que nós temos que colar no governo federal. Nós temos que colar no governo estado, onde nós temos dois representantes, nomeados no Egito e representantes, que possam ajudar o nosso município. Ainda mais. E nós temos que cobrar. Não é que eu estou falando mal. Só porque nós temos que cobrar mais perfeitoria para o nosso município. Não é trazer paciência básica para a fundação, não é lenícone de gel, não é 250 a máximo, não. Está chegando agora e veio para lamentar, graças a Deus. Está chegando no momento correto. Já vai chegar direto para o hospital, extravalizado. Pode-se ter um hospital quase particular, que a empresa ganha para manter aquilo ali. Você lembra tanto que nós era criticado quando o governo era outro que a questão desse hospital. E hoje eu vejo, até o Rio de Janeiro, solidário, nós solidários, lá na maternidade. E eles faziam a galinhada para contribuir, para ajudar, para somar. Igual o meu, também uma hora, no dia de hoje, eu tive com a nossa secretária Lúbia, para ver a questão da parceria, novamente. E ela está olhando com bastante carinho, porque nós não podemos deixar uma estrutura daquela sem apoio. E ela não me convenceu e prometeu que ela vai olhar para uma cidade carinho. Essa máscara, ela... sufoca. Por isso, senhor presidente, que é a nossa preocupação. Eu vi o vereador, o Paulo Deligadinho, falando que vai estar certo. O senhor acredita que eu já estou lá, lá na roça mesmo, com cinco talão, que não chegou, agora eles estão ligando, ligando, sendo pagado e colocado no seu casa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é judiar das pessoas lá da zona rural. Isso é judiar com o contribuinte lá da zona rural. Porque muitas vezes, eles vão lá fazer leitura, agora eles vão fazer uma média e nem chega essa média lá para eles pagarem. E muita gente vive lá na zona rural, fica difícil para eles. Sem Deus de colocar, não chega lá na média dela, porque está fechado. Qual é o vereador? Vereador, de primeiro, ficar aberto no escritório lá, seria lá puxar as pontas. Um ruim, sim, puxar. Lá puxava o vato junto. Agora não está puxando nem o vato junto. Porque o meu menino pediu, puxava o meu móvel. Eu fui lá e mandou, você tem que trazer a inscrição lá na fazenda, você vai na loteria e eles vão puxar. Aí eu fui na loteria só com a inscrição. Só com a inscrição. Lá no vato junto, não está puxando, e ele está fechado, não sei o que acontece. Lá ele está, parabéns mesmo. Não, mas é, o que é que cobrar? Sabe, eu acho que se nós juntarmos as forças, se nós estender a mão, o prefeito, o homem difícil está passando, o prefeito está errado, vamos lá, entendeu? Quando eu sou líder dele, mas nós temos que nos unir aqui, para que nós possamos, sim, levar o benefício ao povo. Não adianta ficar aqui brigando, está lá, gravando para cá, entendeu? E fica aí projeitado. Nós temos que estender a mão. O senhor sabe, o senhor foi ali, o senhor pegou a questão do Guilhão, só que o seu tom, então também, você vai ver do meu, meu, do Odair, já é mais para cima, sabe? Mas é a forma de cada um. Agora, nós temos que olhar essa questão, senhor presidente, do, do, do primação Santa Feira, vamos aproveitar, vamos fazer um ofício, a Câmara Municipal de Arapá, com todos os vereadores, assinando, pedindo nesse estado, que a Câmara faça, que a mesa diretora faça, que nós levou para nós, vamos levar lá, os nossos três governadores, olha só o senhor, a Lutera da Nação, que o senhor representa muito bem nessa casa, está muito bem representada nessa casa, porque ele tem que ver, a quantidade, a porcentagem, de votos que tem aqui dentro, esquece algo, está aqui, dois meses, dois meses, vai lá, se vai se perder a eleição, que vai ser a eleição, que vai ser a eleição, olha gente, felizmente, ou infelizmente, para alguns, nós estamos no mesmo barco, vamos esperar, vamos esperar lá na frente, aí não desce do barco, que vai fazer a sua campanha, e agora vamos à Lutera, que agora nós temos que ver, na coletividade, se ele deu essa questão, e mais uma vez, quero, e vou fazer, na próxima sessão, eu espero que todos os vereadores, assinem conosco, uma nota, de agradecimento, ao presidente da república, ao Bolsonaro, pela ajuda, de um momento difícil, que o nosso município está passando, que eu tenho que reconhecer, o trabalho que eu faço, em um ano novo, e nós, nessa casa, nós não podemos curvar, nós temos que agradecer também, em um momento difícil, nós ganharíamos quase 7 milhões, de ajuda, de auxílio, às pessoas, que mais precisam, um abraço, um beijo, no coração de todos. Ouvir o perdoe, o herma do coronel, perdoe, nesse ofício, ao presidente Bolsonaro, que você pensa, realmente, no seu lugar, que eu admiro muito, pelo seu tempo, eu votei nele, no seu lugar, com o seu amigo, e para mim, é um lugar, com toda a diferença. Esse ofício, que o senhor vai adicionar ao presidente, realmente, é muito interessante, e eu acho que o senhor está aqui, na sua sala, por minhas faturas, eu tenho certeza, agora, só para a ideia, pessoal, quanto a questão, da ajuda do governo, em geral, principalmente os empresários, eu acho que quem tem funcionário, tem, também, esses olhos, por dois meses, o urgenial está pagando, uma parte do salário, dos funcionários, de, de reciclado mesmo, de reciclado, de reciclado, só que o benefício, é três meses, eu tenho que começar a pensar, já na economia nossa, e na tecnologia, porque a vida que segue, então, comércio, empresas, imagina que os conviventes, eu tenho que começar, já era, a pensar na situação, do retorno, de 400% de todas as atividades, porque se não, as dificuldades, a tecnologia, vai ser muito grande, e isso é, a situação de baixo, de dificuldade hoje, a palavra, continua franqueada, e a esperança, do grande expediente, ao menos, se queremos, a projeção, de interesse público, a palavra, está franqueada, eu queria só, uma pergunta, o nome que está lá, pode falar, sem máscara? Pode. Eu queria, que não, porque, como todos, todos, né, todos, não, é, 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 vamos ver se possível, o autostema, com o doido, o profone, na doce, para que possa falar variado, enquanto, o do lado, onde, traz uma medida, de gente, na onda, porque pode, fazer a máscara, a gente tem que falar, é, alternando, não, a, isso, não, a, a, isso, é, é, fica mais fácil, para a gente, higienizar, na, Roberto, ele está fazendo, ele, o, o, sai, no, o, wi-fi, mas, eu tenho, você, a palavra para o vereador, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, Sr. Presidente, quero comentar, o senhor, toda a mesa, todos os colegas, nós não temos, as questões pessoais, eu não poderia deixar, de passar em branco, essa sessão, sem, deixar meus sentimentos, né, de solidariedade, de sentimentos, da família, do senhor, João Pão de Londres, ele, que era um amigo, de muito tempo, do meu pai, eu conhecia, dentro da farmácia, sentado, muitas vezes, conversa com meu pai, e sempre, quando meu pai, nas últimas vezes, meu pai, decisou de um advogado, foi ele, que, que auxiliou meu pai, em uma questão, e, na, na, dentro da moção, esqueceram de colocar, que ele foi diretor, do colégio de ógenes, né, ele foi muitos anos, diretor ali, né, um maior, posso dizer, um dos maiores colégios, né, que nós tivemos, naquela época, existiam os cursos técnicos, profissionalizantes, né, de magistério, de, o corpo foi dirigido, que naquela época, eu nem falo, ah, tá, porque, é, na época, o colégio era muito ativo, né, as coisas magistérias, tem comunidade, administrativo, né, então, assim, ele é uma pessoa, que, muitas vezes, quando ele levanta a Larissa, estava lá, mas ele conversava bastante, e ele, quando foi presidente dessa casa, ele relatou uma situação, ele falou, olha, eu fui presidente, e eu precisei colocar algo em votação, e fui pressionado para votar, mas eu era contra o que eu acreditava, e eu não votei, eu falei, na época, eu criei muito inimizado, então, acho que muitas vezes, eu vou na mesa, eu vou na minha do senhor, que muitas vezes, eu não concordo com certas coisas, e sou criticado, ele falou, não, mas lá eles veem, o importante é você colocar a sua cabeça no travesseiro, e dormir tranquilo, é isso que eu sempre faço, né, mesmo, alguns gostam, e outra situação, senhor presidente, fora desse contexto, é esse decreto de calamidade, né, a gente, depois a gente quer ler, mas, assim, é algo que me traz uma certa preocupação, porque, todas as vezes, é decretado algo em calamidade, ou de emergência pública, a gente sabe, que os gastos, eles podem ser extrapolados, e nós sabemos, que a prefeitura de Jaraguá, ela já não está na situação tão boa, então, me gera uma certa preocupação, além do que nós estamos vivendo hoje, inclusive hoje, né, alguns aposentados, né, não conseguiam receber o dinheiro, que foi bloqueado, até a hora que eu consegui ouvir o marco rádio, eu ainda não tinha visto um título da bloqueio, eu sei que é uma questão da saúde, mas, o que realmente era, nós não tínhamos sabendo posteriormente, também não conseguimos olhar também, então, a falha é linda, e, o que a gente percebe, não, com um decreto desse, graças a Deus, em Jaraguá, nos últimos dias, sempre saiu o boletim, não tem novos casos, e, graças a Deus, temos um bom de recuperados, e a gente torce, para que não acerteça mais nenhum caso, né, mesmo em saber, nós estamos em uma cidade, polo, uma cidade a ver, a margem da MEC 153, que liga o norte e sul do país, e a gente torce, para que isso não ocorra mais, em nossa cidade, mas, a minha preocupação, não é, colocando em momento algum, a questão de honestidade, nem nada, é porque, às vezes, com um decreto desse, conseguir extrapolar, né, os índices, já estão estourados, há algum bom tempo, em questão de, de pessoal, né, e aí, a próxima gestão, a herdar dívidas, a gente sabe, que tem que combater o problema, isso é fato, isso a gente não pode, é, simplesmente, esquecer, achar que isso é uma brincadeira, né, como eu digo, gente, ninguém vai comprar um cartão, e colocar a pedra ali dentro, enterrado, ninguém é bom nesse ponto, ainda mais sabendo que é algo caro, quem já perdeu algum parente próximo, sabe o valor que é, então, é uma questão, a gente sabe que precisa ser combatido, mas a gente também não pode, principalmente com o vereador, desfechar os olhos com o vereador, com o hernoporóculo, um pouquinho do dinheiro que está chegando, e a gente precisa sim, não, a gente sabe que não vai ser mal aplicado, mas, às vezes, acaba gastando com algumas coisas, e deixando de atender outras, então, a gente precisa sim, inclusive, eu não sei, dentro do regimento interno da casa, né, mas dentro do Senado da Comra, né, quando foi deputada, a questão nacional, foi criada uma comissão, para acompanhar os gastos, e eu, como presidente da comissão de finanças, eu acho que seria muito justo, a gente criar uma comissão, para a gente poder acompanhar os gastos, e ver onde está sendo direcionado, até para poder dar uma resposta para a população, porque muitas pessoas nos procuram, mas para chegar o dinheiro, não vai ser aplicado, a gente não sabe, e sempre, realmente, é uma dificuldade, muito grande a informação, Então, se a gente soubesse, bem onde vai ser aplicado esse dinheiro, a gente conseguiria, todas as vezes, usar de todo, olha, tantos mil, tantos milhões foram aplicados em meu lugar, e assim, assim, sim, você consegue ver, acho que seria algo interessante, não só para nós, mas para toda a população, acho que nada mais justo, no momento desse, que a clareza, acho que hoje, quase todos conseguiram acompanhar a noticiada, e no caso, do governador Rio de Janeiro, né, onde eu aprendi várias questões ali, então, assim, nada mais, do que a gente trazer essa transparência de população, do valor que está sendo comprado, e as vezes, né, todos conseguem acompanhar uma nota de publicação, de uma compra, ainda mais nesse momento agora, com essa licitação, então, as vezes, tem um parente, um amigo próximo, né, algum senhor ali, do bairro e tal, as vezes, tem um comércio pequenininho, e ele consegue produzir um valor bem menor, e as vezes, ele não consegue alcançar aqui a sapatia, e nesse momento, a gente sabe que esse retorno, ele tem que vir para gerar água, né, então, assim, que a gente consiga direcionar, esses recursos para dentro da cidade, com o valor menor possível, Deus queira que a gente não precise usar esse dinheiro, com o vírus, né, mas que seja usado na prevenção, de máscara, álcool gel, limpeza de ruas, o que a gente vai colocar, meio que a minha pegada, não vou nem ligar ainda, mas que a gente, nesse momento, tenha esse entendimento, no nosso dever, né, de fiscalizar esse dinheiro, então, assim, é importante o dinheiro chegar? É, né, mas é importante também a gente saber a aplicabilidade, o que está sendo feito, e para finalizar, senhor presidente, eu quero deixar um abraço à doutora Iara, do Hospital Maternidade, né, a gente sabe do histórico dele, eu mesmo nasci naquele hospital, então, a gente sabe da garra ali, todos os funcionários, ali tem pessoas que trabalham aqui, já tem mais de 30 anos, né, então, assim, eles fizeram uma galinhada, é, beneficente, não alcançaram a venda desejada, né, assim, conseguiram vender, mas, não o ideal que eles precisavam, mas conseguiram vender, né, agradecer a toda a população que comprou, né, para parabenizar, vamos dizer, todos envolvidos ali, né, o doutor Davidson, são funcionários, né, pessoas que foram ali, voluntariamente, trabalhar no Ninho, fazendo essa galinhada, e a gente espera que dias melhores venham, não só para o hospital, né, nós já tivemos ali no Ipásco, juntamente para o doutor Iara, para a gente poder conseguir, prevenciar o hospital no Ipásco, que será uma saída melhor ainda no hospital, porque quanto convenimos, melhor, mais convenimos, mais benefícios chegam ao hospital, melhor as condições de sobrevivência vai vir, né, ali foram cortados funcionários, a gente sabe, isso não é o desejo deles, né, então assim, e tem que deixar claro que o hospital não é um hospital particular, ele é um hospital filantrópico, às vezes ele vai falar assim, ah, mas se eu usar uma seringa, eu tenho que dar para eles, mas é porque precisa de um pouco, né, como eles não têm recursos, então se eu uso a seringa, nada mais justo que também dar essa seringa para eles lá, então assim, às vezes as pessoas não entendem, né, então assim, é importante a gente utilizar isso, mas graças a Deus, acho que a gente vai ser galinhada lá, vai dar um pequeno respiro, um pequeno olho para eles nesse momento, obrigado, Sr. Presidente, Ouvimos o vereador, o leirista, o corredor, e a palavra continua planqueada, do mesmo exigente, aos vereadores que aí fizeram essa palavra, a palavra está planqueada, seus vereadores, a palavra continua planqueada, do mesmo exigente, seus vereadores, agora a batalha é só, com a palavra, Obrigado. O vereador é o mecânico, quer cumprimentar todos aqui. Senhor vereador, eu quero vir usar essa segunda aqui nesta noite, só para refalar deste fato que foi acontecido aqui, que é o falecimento do nosso amado e querido João Paminona, que até, no entanto, para quem não sabe, a minha mãe e eles são parentes, primos. Então, eu quero aqui deixar o meu sentimento, o meu peso na família e pedir para que Deus possa confortar, consolar o coração de cada um, dos familiares, esposas, filhos, netos. Então, que Deus possa consolar e trazer o conforto do Espírito Santo sobre a vida de cada um. E quero aqui também, da início das minhas falas, parabenizar também o Prefeito Silomar pelo trabalho que ele vem fazendo junto aos subsecretários que, igual alguns falaram, que não nomeou o secretário, mas que ele vem sempre dando respaldo a uma contribuição que nós possamos ver de grande valia, de grande qualidade, o seu trabalho. E também quero, aqui também, doçar as palavras, as falas do vereador Roberto Coró, a respeito do destrato Santa Fé, que, se vocês for fazer um ofício, alguma coisa, eu quero estar junto, eu quero estar se mandando junto para que chegue até as mãos do governador do Estado de Goiás, porque ali depende somente da parte do governador do Estado de Goiás para que aquela obra seja concretizada, seja terminada. Então, e pelo que a gente vê ali, que a gente anda, que a gente pode ver ali, parece que falta muito pouca coisa. Tem danificado algumas áreas? Tem sim, porque não foi feito o respaldo que era para ser feito. Mas eu acho que, se nós unirmos a nossa força, hoje todos estão falando, às vezes, numa só língua, de união, acho que nós devemos se unir. Porque nós temos visto lá em cima o nosso presidente, tanto que ele tem sofrido por falta de união, porque ele quer uma coisa que é para o bem do nosso país, mas a maioria dos governadores, deputados, senadores, ali uma grande parte, quer o contrário, quer puxar para o outro lado. Mas nós temos visto, eu posso ter certeza, e falar para toda a população, que até hoje, eu acho que nós não temos visto nada que errado, de desvio de verba pública, de coisas assim do nosso presidente. Então, é um orgulho, presidente, de nós poder bater a mão, e falar que nós batamos para o Bolsonaro. Então, até hoje, eu me sinto honrado. Eu me sinto muito legionciado de poder falar que eu dei o meu voto de confiança para ele. Então, até hoje, se o governo do Estado fizer a parte dele, que contém a ele fazer para o nosso município, não só para o nosso, mas para todos os municípios, eu tenho certeza que os municípios vão ser muito bem recebidos, vão ser muito bem aplicados nessas pernas, que vêm tanto do presidente da República, quanto do governo do Estado. Então, nós devemos, eu acho que estar andando sempre nessa faixa, unidos, para que nós possamos chegar lá. Às vezes, se um puxa para um lado, outro puxa para o outro, eu acho que nós não conseguimos nada. Acho que com a união, tem aquele dutado, que a união faz a força, e realmente faz mesmo. Então, quero aqui parabenizar o Tiãozinho pelo trabalho que ele vem deixando ali. Ué! Então, o Tiãozinho é uma pessoa muito boa, que atende a gente com carinho, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem feito o melhor, tem mostrado esforço, mostrado vontade de realmente servir o nosso município. Não só o Tiãozinho, mas o Marcelo, que ficou no lugar do Rio, do Rio é uma pessoa que também tem muita qualidade, assim tanto quanto os outros secretários, que estão na pasta da saúde, na pasta da educação, também pessoas capacitadas, pessoas que realmente querem bem para o nosso município. Então, quero deixar aqui o meu abraço a toda a população, e que Deus abençoe a todos. Ouvimos o vereador Alcino Gonçalves, e a palavra continua tranqueada, no meio do expediente, aos vereadores que ainda não fizeram outra palavra. A palavra está tranqueada. A palavra está tranqueada. Seus vereadores, agora está trazendo as matérias de imposto no órgão do dia. Portanto, sou estupendo o secretário, vereador Paulair, para que possa fazer a leitura das mesmas. Orgão do dia, matérias em votação, executivo, projeto de lei, 006, barra 20, do executivo, provoca o prazo para pagamento com desconto sobre o imposto predial e territorial urbano IPTU, previsto na lei de 401, de 19 de março de 2020. Observação dos senhores vereadores, segunda discussão e votação. O projeto de lei, nº 06, de 2020, do executivo, provoca o prazo para pagamento com desconto sobre o imposto predial e territorial urbano IPTU, previsto na lei de 401, de 19 de março de 2020. Em discussão e votação aqueles que estiverem de acordo com a condição sentada, caso contrário, manifestem-se de pé. Aprovado por todos os presentes. Procedia, vereador. Legislativo, requerimento nº 020, barra 2020, vereador Jorge Pinto, requer providência em relação à limpeza da entrada da estrada que liga Jaraguá a Mirilândia, bem como o patrulhamento da região da Capimara. Requerimento nº 020, de 2020, do vereador Jorge Pinto, requer providência em relação à limpeza da entrada da estrada que liga Jaraguá a Mirilândia, bem como o patrulhamento da região da Capimara. Requerimento nº 020, de 2020, discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo com o permanente sentado, caso contrário, manifestem-se de pé. Aprovado por todos os presentes. Seu presidente, em nomes vereadores, são estas a ordem do dia.